Olá amigos, aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand. Estamos aqui para a videoaula 101 do projeto Videoaulas do Chateau. O projeto Videoaulas do Chateau compreende 300 videoaulas sobre administração ou gestão, como você preferir chamar. Também compreende 15 disciplinas sobre administração ou gestão. Nós já lecionamos 3 das 15 disciplinas. Já lecionamos princípios de gestão, já lecionamos teorias das organizações, já lecionamos fundamentos da economia. Agora estamos lecionando a 4ª disciplina, que é a gestão da cadeia de suprimentos. Portanto, nós estamos lecionando a 11ª videoaula de 30 videoaulas sobre gestão da cadeia de suprimentos. Bom, sobre o que a gente vai conversar hoje, gente? A gente vai conversar sobre os ciclos logísticos. O que vem a ser isso, gente? Pensa numa fábrica, numa indústria. Uma fábrica, ela faz produtos, né? Para ela fazer produtos, ela precisa de materiais, não é isso? Esses materiais, eles são entregues por quem? Por fornecedores, não é isso? Então, os fornecedores, eles, através de transportadoras, ou de frota própria dos fornecedores, ou então, através de frota própria dos fabricantes que vai buscar, eles entregam esses materiais para o fabricante. Então, esse é o primeiro ciclo. É o ciclo de quê? É o ciclo de suprimentos, né? Então, o ciclo de suprimentos é o ciclo em que o fornecedor entrega para o fabricante. Muito bem. Ora, esses materiais, eles vão ficar armazenados lá no fabricante, né? E na hora certa, eles vão sair dos armazéns e eles vão para o quê? Eles vão para a própria fábrica. E aí, na fábrica, o que vai acontecer? Vai acontecer, como a gente costuma dizer, a transformação dos materiais em produtos acabados, né? Como é que se dá essa transformação? Esses materiais vão passando por postos de trabalho, em cada posto de trabalho é executada uma tarefa ou operação. E aí, esses materiais já modificados, eles vão para outro posto de trabalho, onde é executada outra tarefa. Depois, vão para outro posto de trabalho, onde é executada outra tarefa. E assim, sucessivamente, até que quando passa na última tarefa, no último posto de trabalho, nós temos o quê? Um produto que está pronto. E aí, esse produto que está pronto, ele vai, o lote de produtos que estão prontos, eles vão para onde? Para o estoque de produtos acabados. Então, aí, a gente teve um segundo ciclo, que foi o ciclo de quê? O ciclo de produção, ou ciclo de fabricação, né? Bom, aí, esses produtos que estão prontos, que estão acabados, em algum momento, eles vão ser tirados do estoque de produtos acabados, eles vão ser embarcados num veículo. E nesse veículo, eles seguirão um caminho que vai nos levar até onde? Até o atacadista, ou até o varejista, até um destino qualquer. Esse destino, inclusive, pode ser o consumidor final. Não é comum que vá direto para o consumidor final, mas comum é que vá para o varejista, para o comerciante, para o lojista, né? Mas vai para algum destino qualquer. Então, aí, você tem o terceiro ciclo. O terceiro ciclo é o ciclo de quê? De distribuição. Então, gente, temos aí três ciclos, né? O primeiro ciclo, do fornecedor para o fabricante, é o ciclo de suprimentos, né? O segundo ciclo, a transformação daqueles materiais em produtos dentro da fábrica. É o ciclo de quê? De fabricação, ou de produção. E o terceiro ciclo, aqueles produtos que estão prontos, sendo entregues para o destinatário, é o ciclo de quê? O ciclo de distribuição. Por isso, é muito comum os autores dizerem que existem três logísticas, na verdade. Não uma logística só, né? Logística de suprimentos, logística de produção e logística de distribuição. E isso faz a logística atual se distinguir da logística antiga. Por quê? Porque lá no passado, logística era só distribuição. Hoje em dia, a logística é só distribuição? Não. Hoje em dia, a logística é suprimentos, produção e distribuição. Bom, gente, era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Eu agradeço pela atenção. Se você gostou aí da aula, curte aí. Dá o seu like. Se você tem interesse em receber as aulas em tempo real, se inscreve no canal. E para ter acesso a 100 aulas anteriores, no próprio canal você tem esse acesso. Ou então, procura no blog do Chateau. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.